A Ordem dos Advogados do Brasil pediu mais uma vez ao ministro do Supremo Dias Toffoli para retirar o sigilo das imagens da confusão no aeroporto de Roma, no caso que envolve a família Mantovani, Alexandre de Moraes e o filho do ministro Alexandre Barsi. De acordo com a OAB, o advogado Ralf Tortman, que defende os envolvidos no episódio, está tendo suas prerrogativas desrespeitadas. Atualmente, Tortman pode acessar os arquivos somente com hora marcada, apenas na sede do tribunal e sem obter a cópia das gravações. A defesa, então, quer submetê-las a uma perícia independente. E aí, Silvio, em mais um episódio dessa novela das imagens do aeroporto de Roma, que já completou mais de um ano, agora há pouco no nosso site nós publicamos uma novidade sobre o caso. A apuração da Oeste mostra que um laudo técnico das imagens do aeroporto de Roma constatou que Alexandre Barsi, o filho do ministro Alexandre de Moraes, teria dado um tapa na nuca do empresário Roberto Mantovani. O documento foi elaborado pelo professor Ricardo Molina, depois de assistir às gravações na sede do STF na semana passada, na presença do advogado Ralf Tortman, que atua na defesa da família Mantovani, dois juízes auxiliares de Moraes e outros cinco servidores públicos. Está aí, então, Silvio, mais uma informação, mais uma novidade envolvendo o caso das imagens de Roma. Então, a manifestação da OAB pedindo a retirada do sigilo das imagens e agora esse laudo, essa perícia técnica realizada aí a pedido da família Mantovani. É possível que essa perícia, que essa informação publicada há pouco pelo site da revista Oeste seja a chave da questão, que ela explique o que aconteceu no aeroporto Leonardo da Vinci no ano passado, no dia 14 de julho, nós estamos no dia 26 de agosto, vejam vocês, mais de um ano depois. E, por isso, esse vídeo segue trancado às sete chaves lá no Supremo Tribunal Federal. Decisão do ministro Dias Toffoli. Pois bem, recapitulando de uma forma breve e cronológica. No dia 14 de julho do ano passado, uma família de Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista, entrou ali num entrevero, um bate-boca com o ministro Alexandre de Moraes e seu filho. Pois bem, há um vídeo que circulou na internet, provavelmente feito por um dos integrantes, no qual o ministro Alexandre de Moraes aparece e há uma fala. É o que se tem até hoje em imagens. E ele diz assim, vocês serão identificados, vocês são bandidos. É o que se sabe. A partir daí, essa família desembarca no Brasil, sem a presença de um advogado, eles são obrigados, os três, a prestar um depoimento à Polícia Federal. Eles têm a casa vasculhada, eles têm, por decisão do Supremo Tribunal Federal, à época presidido pela ministra Rosa Weber, vários procedimentos policiais. Perícia, busca e apreensão, a imprensa se instala na frente da casa deles, a vida deles é devassada. E um perito, o sindicato dos peritos, contesta um laudo que foi feito em cima dessas imagens, que demorou demais para chegar, essa fita demorou demais para chegar da Itália ao Brasil. Mas o sindicato diz, esse documento não vale nada, porque não foi feito por um perito, foi feito por algum funcionário, algum oficial. Em seguida, a família solicita uma, duas, não três, não quatro, cinco, perdeu-se a conta, quantas vezes, acesso a esse vídeo, para que o Brasil entenda o que aconteceu. Se você tem uma imagem preservada, mostre. Se alguém que está aí do outro lado da tela, mora, por exemplo, num apartamento, num prédio, alguém invade esse prédio, qual é a primeira coisa a ser preservada? As câmeras de segurança, para mostrar o que foi que aconteceu, para instruir a polícia, para que se tome medidas, para que essa família, se de fato agrediu o ministro Alexandre de Moraes, para que eles sejam punidos. Eles devem ser presos se eles agrediram o ministro Alexandre de Moraes. Mas não é isso o que mostram as imagens. As imagens trazem outro conteúdo que a gente não sabe. Então, finalizando e dando toda essa volta, talvez a resposta seja essa conclusão, que a família foi agredida com um tapa pelo filho do ministro Alexandre de Moraes. Estou falando isso com base na perícia. Mas ninguém que disser abertamente, sabemos o que aconteceu, está falando a verdade. Porque o Supremo não quer que saiba a verdade. Pois é, Pioto. Só para reforçar aqui, nós publicamos no site da Revista Oeste, esse laudo, trechos do relatório do perito, essa informação que saiu agora há pouco, onde ele explica ali, justifica que o filho do ministro, então, Alexandre Bars, teria dado um tapa na nuca de um dos envolvidos lá no aeroporto de Roma. Eu não vou me estender aqui, para não cansar quem nos acompanha. Mas faço a sugestão, se a gente puder até exibir mais uma vez na tela, essa nota que está publicada no site da Revista Oeste, onde traz todos os detalhes, está aí então, para quem nos acompanha. Só para ler aqui, como um perito faz, né, aspas, é importante também observar que entre a primeira apresentação da imagem numerada como 60 e a segunda apresentação da imagem numerada como 59, há um intervalo de tempo considerável, como fica evidente na modificação do posicionamento das pessoas em cena. E aí ele descreve tudo o que viu ali nos vídeos, para justificar essa informação de que o filho de Moraes teria dado um tapa na nuca do Roberto Mantovani. Posso só pegar um outro detalhe aqui, que diz aqui o perito, o Molina. Assistindo o vídeo diretamente, ele diz exatamente dessa cena, que foi suprimida e que mostra que o filho do, segundo aqui o perito, mostra uma agressão praticada por Alexandre Barsi, filho do ministro Alexandre de Moraes, contra Roberto Mantovani, consistindo em um tapa na nuca. Houve, portanto, uma agressão anterior ao gesto de Roberto Mantovani. Bom, vamos lá. Houve um entrever, isso é fato, o que os delegados lá no meu tempo chamavam de desinteligência. Um xinga, o outro xinga de novo, enfim. O famoso bate-boca. O que não dá direito a ninguém de dar um tapa na cara do outro, que daí passa a ser agressão. Se essa agressão, como está dizendo o perito, veio do Alexandre Barsi, do filho do ministro, bom, então essa história muda completamente toda a narrativa que se contou até agora. E aí nós temos o réu que hoje, na verdade, passa a ser vítima, e o réu, na verdade, teria que ser o filho do ministro. E precisa saber o que o ministro também disse, porque houve mais bate-boca. Chamou de bandido. Chamou de bandido. Essa cena a gente já viu. Tá, me chamou de bandido em que circunstância? Em que momento? Depois do entrever ou depois que o filho, segundo o perito, agrediu o Mantovani? Então, depois. Bom, então a história é completamente outra. Aí nós entendemos o porquê. Eu nunca entendi alguém que tem uma imagem que lhe beneficia na história esconder isso por tanto tempo. Não existe isso. Ninguém faz isso. Ninguém, em sã consciência, faz isso. O Piotr, é preciso convocar também o autor daqueles quadrinhos do Globo lá, porque os óculos voadores desapareceram. Tem que intimar o par de óculos aí e saber como é que foi. Que ele chegou ao Globo. Mas que atrapalhado. Conseguiram transformar um bate-boca em mais uma delinquência. Conseguiram transformar? Não, conseguiram descobrir que o tal bate-boca só revela delinquências. Do ministro e da sua família. E as imagens permanecem em sigilo, por ordem. Sim. Por determinação do ministro Bias Toff. E o Ura chamou de animais ainda depois, né? Chamou de animais selvagens. Animais selvagens. O jornal Globo fez, então, o quê? De onde que ele tirou essa ideia? E a Rosa Weber mandou a Polícia Federal. Mandou a Polícia Federal, a Rosa Weber. E o Flávio Dino até ali. Que está na aposentadoria. E o Flávio Dino, hoje ministro. Bom, essa a gente precisa responder por tudo isso. Ah, temos aí, deixa eu jogar, antes de jogar para a Ana, só para a gente exibir aí a história em quadrinho exibida pelo jornal Globo, Ana. É, mas vocês estão pulando aí a sequência de fatos para serem devidamente investigados, porque até agora também o Brasil não sabe de absolutamente nada sobre o tal plano de enforcar Alexandre de Moraes na Praça dos Três Poderes, né? Porque isso é gravíssimo, isso é terrorismo. Um plano arquitetado dessa maneira, dessa magnitude. Depois tinha outro plano para matá-lo e colocá-lo num carro e desovar o corpo em Goiânia. Então, antes da Itália, o ministro precisa colocar aí a luz sobre esses dois casos, porque é muito preocupante. Enforcar o ministro do Supremo Tribunal Federal em praça pública? E até hoje acabou, morreu o assunto, né? Até porque a Ana tem razão, até porque os golpistas faziam tudo com minuta, né? Tinha minuta, tudo preparado, tem esse plano, aí deve ter umas quatro, cinco minutas. É aquela velha frase, né? Mentira tem perna curta. É isso aí. A Ana lembrou bem essa história do que seria um ato de terrorismo, né? Tentar enforcar o ministro do Supremo. Na praça dos três poderes. E não se viu mais notícias sobre isso. Ele mesmo não dá mais detalhes sobre o caso, né? Bem lembrado pela Ana. Ele envolve, inclusive, um grupo de elite do exército, que ele seria levado, acho que para os kids pretos, se não me engano. Isso. Porque, veja só, no momento em que nós estamos voltando ao primeiro assunto, em que nós temos hoje um avanço de facções criminosas, esse é um grupo do exército que é justamente para contra a guerrilha, essas coisas todas. E vai ficar assim, brancas nuvens? Não, não pode, né? Nós temos que tentar entender o que está acontecendo. É preocupante. É uma denúncia preocupante, né, Piotr? É uma denúncia preocupante. Obrigado.